Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja bem-vindo ao meu canal. Aqui estamos apresentando uma lista com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Claudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasaram e contextualizaram as tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e que ajudem nos seus estudos. Aqui nas descrições desse vídeo eu vou deixar outros links para diversos textos e para você acessar todos os vídeos dessa playlist e também do canal Nossa História. Não se esqueça, por favor, de curtir, deixar os seus comentários, isso é muito importante, e indicar aos seus amigos. Neste vídeo vamos tratar sobre a tendência liberal tradicional. Ao contrário do que você possa imaginar, a palavra liberal não tem o sentido de avançado, democrático ou aberto. A doutrina liberal surgiu durante o desenvolvimento do sistema capitalista contra o monopólio do Estado, que na época era ofertado pela igreja e pelos reis. Eles defendiam os interesses individuais, estabelecendo uma forma de organização social baseada na propriedade privada dos meios de produção. Mas isso vocês vão ver com muito mais profundidade no canal Nossa História. A pedagogia liberal tem como ideia básica que a escola tem a função de preparar os indivíduos para o desempenho de papéis sociais de acordo com suas aptidões individuais. Para isso, a escola deve preparar o sujeito para se adaptar à sociedade que está inserido. Os conteúdos, os procedimentos didáticos e a relação entre professor e aluno não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno e muito menos com as realidades sociais. Aqui, o que importa é a palavra do professor através das regras impostas e apenas o desenvolvimento intelectual através da memorização. A pedagogia liberal tradicional entende que o compromisso da escola é com a cultura e não com os problemas sociais. Dentro desta concepção, os problemas sociais pertencem à sociedade. A escola é vista como algo separado da sociedade. Os conteúdos e as práticas pedagógicas são as mesmas para todos. Não há diferença entre as pessoas aqui. Cabe a cada um se esforçar para aprender. Aqueles que não conseguem aprender devem então se esforçar para chegar ao conhecimento e se juntar aos mais capazes. Os conteúdos selecionados são voltados para os valores sociais e repassados ao aluno como verdade absoluta. Os conteúdos não são contextualizados e nem tão pouco voltados para os problemas sociais, como eu já disse. Sendo assim, esse ensino é o que chamamos de enciclopédico, isto é, um ensino voltado para a memorização de diversas informações. A forma de dar aula, ou seja, o método de trabalho do professor é baseado na exposição verbal, como uma palestra, mas sem o direito à discussão, sem, muito menos, discordar do professor. Professor, o método liberal tradicional é estruturado da seguinte forma. A preparação do aluno, definição do trabalho, recordação da matéria anterior e o despertar o interesse do aluno pela matéria. B, apresentação, realce dos pontos-chave e demonstração. C, associação, a combinação do conhecimento novo com o já conhecido por comparação e abstração. D, generalização, a partir dos aspectos particulares, chega-se ao conceito geral. E, é a exposição sistematizada, tal como o método indutivo. E, aplicação, a explicação de fatos adicionais ou resolução de exercícios. Para saber se um aluno aprendeu ou não, aplica-se uma prova tradicional com perguntas e respostas. O relacionamento entre professores e alunos é marcado pela autoridade do professor, mantendo a ordem, a disciplina e impedindo qualquer forma de comunicação durante a aula. O professor expõe o conteúdo como uma verdade absoluta e assimila e exige do aluno a disciplina como o meio mais eficaz para assegurar a aprendizagem através do silêncio. Este método está baseado na ideia de que a criança aprende como adulto. A diferença é que a criança é menos desenvolvida. Os programas de ensino devem ser dadas numa progressão lógica, sem contar as características dos alunos. A aprendizagem será repetitiva e mecânica com a repetição de exercícios e recapitulação da matéria. Sendo que, para o aluno aprender, ele deverá treinar. Para saber se um aluno aprendeu, utiliza-se os exercícios de casa como forma de revisão da matéria, os interrogatórios, chamado oral e as provas sistemáticas e objetivas. Se ele aprendeu, ou seja, se ele memorizou e respondeu exatamente como está no livro, ele ganha nota. Se ele não aprendeu, ou seja, se ele não memorizou, ele repete de ano. Para contextualizar um pouco de história, todo este método tradicional, toda essa pedagogia, essa tendência liberal tradicional, está baseada em John Locke. John Locke afirmava que a criança era como uma tábula rasa e cabia ao adulto mostrar o caminho da aprendizagem. Ele afirmava também que era possível levar facilmente a alma das crianças numa ou noutra direção, como a água. E também afirmava que a função da escola era formar a criança com a conduta ética do gentleman. Ainda que essas concepções tenham surgido lá no século XVII, como vocês podem ver no canal Nossa História, muita gente até hoje entende que a educação deve ser trabalhada dessa forma. Muita gente entende, ainda hoje, que as crianças são como tábulas rasas e que não possuem opinião ou personalidade própria. Você pode encontrar, ainda hoje, essas manifestações em alguns livros didáticos e algumas escolas que adotam a pedagogia liberal tradicional como um pressuposto de ensino. Bem, levando em consideração essa forma de ensino e aprendizagem, tanto faz você dar aula pra um grupo de 10 alunos ou pra um grupo de 100, já que a receita é a mesma pra todos. Já que não há diferença entre as pessoas e do ponto de vista liberal tradicional, todos são iguais. não possuem nenhum tipo de diferença, não possuem nenhum tipo de necessidade, não possuem nenhum tipo de atenção especial. Então, essas são as principais características da tendência pedagógica liberal tradicional. Continue acompanhando os nossos vídeos, não se esqueça de curtir e comentar este vídeo. Veja aqui nas descrições do vídeo, logo aqui abaixo, o link para os outros textos e também pra acessar o canal Nossa História e compreender melhor esses temas. Se você tem alguma informação adicional, se você tem alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, se você gostou ou não gostou, deixe nos comentários, explique por que, vamos trocar algumas ideias, vamos discutir sobre as tendências pedagógicas e, principalmente, identificar como elas estão presentes, sobretudo nos dias de hoje. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que, após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo.